Oh Cristão, o Senhor te convida para uma excelente missão Ir com Ele ao mundo levar a mensagem de paz e perdão Se tu sentes amor pelas almas e anseio no teu coração E de agora ao pecador falar deste amor e da salvação Quem irá levar as boas novas, quem irá? Jesus pergunta a todos com amor Se você já recebeu o chamado do Senhor Queira agora responder, pronto aqui estou Onde queres que eu vá, falarei do seu amor Eis-me aqui, envia-me, Senhor Oh Cristão, o Senhor te espera No serviço que tens a fazer Vai depressa levar a palavra O Evangelho de Cristo é poder Mas precisa estar preparado Que a peleja bem árdua é É vestida a coraça da justiça Do capacete e o escudo da fé Quem irá levar as boas novas, quem irá? Jesus pergunta a todos com amor Se você já recebeu o chamado do Senhor Queira agora responder, pronto aqui estou Onde queres que eu vá, falarei do seu amor Eis-me aqui, envia-me, Senhor Oh Cristão, veja os campos floridos O Senhor te convida a acolher As nações te esperam chegar Qual será a que vais escolher? E de pôr todo mundo e pregai Foi a ordem que Cristo nos deu Os sinais nos acompanharão E salvação é para o que crer Quem irá levar as boas novas, quem irá? Jesus pergunta a todos com amor Se você já recebeu o chamado do Senhor Queira agora responder, pronto aqui estou Onde queres que eu vá, falarei do seu amor Eis-me aqui, envia-me, Senhor Mamãe querida mãezinha Tão feliz eu me sinto Tão feliz eu me sinto ao teu lado Relembrando dos tempos passados Quando era em teus braços embalado Mas por tempo que tudo desfaz Apagando histórias assim Tão feliz eu me sinto agora Com você bem pertinho de mim Oh mamãezinha Que alegria no meu coração Ao ver-te aqui ao meu lado Oh que gozo, que satisfação Que Deus te conceda Aqui muitos anos de vida Com saúde, paz e amor Minha mãezinha querida Minha mãezinha querida Que Deus te conceda Aqui muitos anos de vida Com saúde, paz e amor Minha mãezinha querida Mamãe querida Mamãe querida Mamãe querida Mamãe querida Mamãe querida Teus conselhos Teus conselhos eu tenho guardado E nas lutas ferrenhas da vida Muitas vezes me tem ajudado Mas agora estás tão boninha Quase não podes mais caminhar Tão feliz eu me sinto mãezinha Em poder hoje aqui te abraçar Oh mamãezinha, que alegria no meu coração Ao ver-te aqui ao meu lado Oh que gozo, que satisfação Que Deus te conceda Aqui muitos anos de vida Com saúde, paz e amor Minha mãezinha querida Que Deus te conceda Aqui muitos anos de vida Com saúde, paz e amor Minha mãezinha querida Quando a voz do trovão ressoa Quando as nuvens rolam no ar Quando as águas correm nos rios Nosso Deus falando está Quando o Espírito Santo ordena Maravilhas vão acontecer Salvação e curas divinas Fogo Santo queimando todo o ser Queima Jesus Queima Senhor Batiza agora Aquele que crer Queima Jesus Transborda o meu ser Eu quero sentir Mais do teu poder Alegra minha alma Querido Senhor Dá-me tua paz Por teu grande amor Atende ó Jesus A minha oração Que fica pra sempre Em meu coração Que fica pra sempre Em meu coração Quando o vento está soprando Quando as ondas rolam no mar Quando a chuva cai sobre a terra Deus falando ao mundo está Quando o Espírito Santo opera Os sinais de Cristo se vê Os milagres e maravilhas Jesus Cristo operando com poder Queima Jesus Queima Jesus Queima Senhor Batiza agora Aquele que crer Queima Jesus Transborda o meu ser Eu quero sentir Mais do teu poder Alegra minha alma Querido Senhor Dá-me tua paz Por teu grande amor Atende ó Jesus A minha oração E fica pra sempre Em meu coração E fica pra sempre Em meu coração E fica pra sempre Em meu coração Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração Quem quiser desta água, Jesus tem para dar A fonte está correndo pra todos saciar Quem beber desta água jamais se deterá Assim Jesus falou e eu posso confirmar Como disse meu Jesus, assim aconteceu Quando eu aceitei esta fonte em mim nasceu Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração Quando eu bebi da água que Jesus me deu Também dentro de mim uma fonte nasceu A palavra de Deus é fonte de amor O sangue de Jesus transforma o pecador Se queres desta água, Jesus também te dá Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração É o lema do meu Brasil Deste povo destemido Desta terra varonil Para os salvos e remidos Há um cântico divinal Glória, aleluia Com poder celestial Somos soldados de Jesus Cristo Pronto estamos para batalhar Contra as hostes do maligno Sempre havemos de lutar Somos soldados de Jesus Cristo Pronto estamos para batalhar Contra as hostes do maligno Sempre havemos de lutar A ordem e progresso É o lema do meu Brasil Deste povo destemido Desta terra varonil Para os salvos e remidos Há um cântico divinal Glória, aleluia Com poder celestial Muito breve Nós venceremos A batalha neste mundo de horror Jesus, o capitão celeste Vem buscar o seu povo vencedor A batalha neste mundo de horror Jesus, o capitão celeste Vem buscar o seu povo vencedor A ordem e progresso É o lema do meu Brasil É o lema do meu Brasil Deste povo destemido Desta terra varonil Para os salvos e remidos Ao cantico divinal Glória, aleluia Com poder celestial Venha este povo Que é vigoroso Este é o povo Que vai morar no céu Que é este povo Que vem cantando Este é o povo Que vai morar no céu Vai morar, vai morar Vai morar Vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Foi Jesus lá no céu Quem é esse povo? Servetas francas Este é o povo que vai morar no céu Quem é esse povo? Que é pobre este? Este é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Foi Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar Foi Jesus lá no céu Este é o povo que vai morar no céu Este é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Foi Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Foi Jesus lá no céu Amém. 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 Não adianta, desculpas não pode dar. Idólatras e feiticeiros, lá no céu não vão entrar. Mentirosos e fingidos, também lá não entrarão. Prepara a sua vida, conserta-te meu irmão. Jesus não tardará, a sua igreja vir buscar. Jesus não tardará, a sua igreja vir buscar. Se esconder, não adianta, desculpas não pode dar. Idólatras e feiticeiros, lá no céu não vão entrar. Mentirosos e fingidos, também lá não entrarão. Prepara a sua vida, conserta-te meu irmão. Jesus não tardará, a sua igreja vir buscar. Jesus não tardará, a sua igreja vir buscar. Jesus não tardará, a sua igreja vir buscar. Vamos, irmãos, lutar com fé e com amor. Vamos, irmãos, lutar com fé e com amor. Perto está o Senhor, nós temos que avançar. Deus vos ajudará. Fazendo então vencer esta batalha que breve terminará. Sempre avançar, sempre avançar. Sempre avante, firme e constante, na seara de Cristo, Senhor. Conservamos a nossa esperança, de habitarmos lá no céu de luz. Deus, porque Cristo nos tem prometido, que o lugar desplendor nos dará. Não vamos recuar, das lutas que vierem. Também não desviar. Também não desviar, das provações que hão de vir. Quando nos atacar, o adversário viu. Que vem sempre avançar, que vem sempre ofender. Porque Cristo nos tem prometido, que o lugar desplendor nos dará. Porque Cristo nos tem prometido, que o lugar desplendor nos dará. O dirigente deste trabalho. Ele não vai fracassar, porque Jesus tem prometido, que vai lhe abençoar. Os irmãos trabalhadores, não queiram desvanecer. Porque Jesus tem prometido, porque Jesus tem prometido, um galardão pra dar a quem vencer. Não, não, não vai, não vai. Este trabalho aqui não vai parar. Não, não vai, não vai, não vai. Este trabalho aqui não vai cair. Não, não vai. Jesus não vai. Jesus não vai fechar. Esta obra é do meu Deus. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Esta obra é do meu Deus. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Os irmãos que já são salvos, deste mundo enganador. Vem dar glória a Jesus. E sai cheios de pervor. Levai esta palavra para todos pecadores. Anunciai o evangelho de Jesus, o salvador. Não, não, não vai, não vai. Este trabalho aqui não vai parar. Não, não vai, não vai. Este trabalho aqui não vai cair. Não, não vai. Jesus não vai fechar. Esta obra é do meu Deus. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Esta obra é do meu Deus. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Se eu tenho ofendido a alguns dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, agora peço-lhes perdão. Jesus, em breve vem. A sua igreja arrebatar. E o que será de minha vida, se Jesus não me levar? Não, não, não vai. Não vai. Este trabalho aqui não vai parar. Não, não vai. Este trabalho aqui não vai cair. Não, não vai. Jesus não vai queixar. Esta obra é do meu Deus. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Esta obra é do meu Deus. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Então... A porta que ele vai de casa. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Ele vai queixar Oak X Aqu Baba. Ele vai alterar e tem ferro. Esta obra é do meu Deus. Breve Cristo vem buscar a sua igreja Os sinais já estão a confirmar Muito breve lá nas nuvens surgirá Sua igreja ele vem arrebatar Subirei, sim, subirei Com Jesus, meu salvador Quem estiver preparado, certo é que subirá Mas há muitos que daqui não sairão Quando Cristo vir buscar a sua igreja Este mundo vai ficar em confusão Choros e lamentações se ouvirá Entre aqueles que perderam a salvação Subirei, sim, subirei Com Jesus, meu salvador Cristo hoje está falando De perdão, paz e amor Ó igreja, cantai sempre a Deus no amor Quando Cristo vir buscar a sua igreja Que alegria os remidos sentirão Para a glória nós subiremos cantando Glória a Cristo que nos deu a salvação Cantarei, sim, cantarei Glória, glória ao salvador Quando Cristo aqui voltar Sua igreja arrebatar Sua igreja arrebatar Uma deusa a este mundo eu voltar Cantarei, sim, cantarei Glória, glória ao salvador Quando Cristo aqui voltar Sua igreja arrebatar Uma deusa a este mundo eu voltar Uma deusa a este mundo eu voltar Uma deusa a este mundo eu voltar No dia que aceitei a Jesus Como meu eterno salvador Sua luz iluminou a minha alma E minha vida ele transformou Eu que vivia no mundo abandonado Não conhecia o poder do salvador Agora sou feliz, alegre a cantar Jesus salvou minha alma Jesus salvou minha alma E a todos quer salvar Agora sou feliz, com Cristo vivo bem Jesus salvou a mim e quer salvar você também Agora sou feliz, alegre a cantar Jesus salvou a cantar Jesus salvou a cantar Agora sou feliz, com Cristo vivo bem Jesus salvou a mim e quer salvar você também No dia que Cristo regressar Pra vir buscar os redimidos seus Para estar na mansão celestial Bem pertinho do bondoso Deus Eu ansioso, aguardo ele voltar Em oração, vigiando, quero estar Porque Jesus não tarda Sua igreja vir buscar E o hino de vitória Nos céus irei cantar Com Cristo eu sou feliz Com ele vivo bem Jesus vem me buscar E quer levar você também Agora sou feliz Alegre a cantar Jesus salvou minha alma E a todos quer salvar Agora sou feliz Com Cristo vivo bem Jesus salvou a mim E quer salvar você também Agora sou feliz Agora sou feliz Alegre a cantar Jesus salvou minha alma E a todos quer salvar Agora sou feliz Com Cristo vivo bem Jesus vem me buscar E quer levar você também No dia que Jesus vier No dia que Jesus vier Neste dia Neste dia muita gente vai chorar Chora porque não aceitou A Jesus como seu salvador E também não serão aceitos O reino da glória O reino da glória do nosso Senhor Hoje mesmo você pode levantar sua mão Se entregar para Jesus Fazer como nós quisermos Fazer como nós quisermos Deixando as pernas vindo para nós O reino da glória do nosso Senhor 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 Hoje mesmo você pode levantar sua mão Se entregar para Jesus Fazer como nós fizemos Deixando as pernas vindo para nós O reino da glória do nosso Senhor